Música Mentira, é verdade Meu Deus do céu Mentira Caraca, mano É verdade mesmo Música CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained, Ursos Doppler e M9 Aço de Damasco Vocês tem mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net participar de sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de 20 mil reais CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayoneta Doppler e de uma Bayoneta Tiger Tooth Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do CSGO E, mano, é um vídeo inesperado Tá ligado? É mais um vídeo sobre bugs Só que talvez esse seja o bug mais OP do CSGO E bem provavelmente ele já tá no jogo, ó Há um tempo Só que provavelmente só foi descoberto agora Também não vai demorar muito pra Valve corrigir Porque pelo nível de força desse bug A Valve vai ter que tomar uma atitude E uma atitude rápida Ai, cachorro Você está divulgando bug Agora todo mundo vai fazer Isso não é correto Mano Tem demência? O meu objetivo aqui, rapaziada Ele é informativo Lembrando que isso é um glitch Se você abusa disso Em um servidor da Valve Da Gamers Club Enfim Você não pode reclamar Se a GC te bani Você não pode reclamar Se a Valve baniu seu perfil Então, assim Eu apenas vou explicar Como que ele funciona Em algumas posições Que são muito fortes E eu não vou mostrar essas posições Pra servir como um tutorial De como você pode aproveitar esse bug E, enfim, não Além de ser informativo Eu quero mostrar, né Essas posições Que deixam o bug muito OP Pra vocês terem essa noção De que o bug é realmente muito forte Que a Valve deve corrigir E, mano Eu acho que essa função Que eu estou fazendo De mostrar o bug Tá ligado? De expor Vai popularizar o problema Vai chegar na Valve De forma mais rápida E ela vai corrigir Pra me ajudar aqui, ó Trouxe o Flazão E o Filipão Meus manos Fala, galera Fla Vamos ali no meio Só pra ser bem rápido Assim Pra galera entender Como que funciona o bug O Fla fez uma smoke passagem Mas é bonita, né Já fiz uma smoke passagem Uma pessoa normal Faria num competitivo, né Exatamente Exato Já estamos planejando aqui É bem simples Encosta aqui, né Certo? Pode encostar aí E não precisa ser exatamente Nessa posição, tá, guys Qualquer lugar De qualquer mapa É possível Bem, estão vendo que O Fla tem a C4 Então é um bug terrorista Só funciona lá Terrorista Ou você ter Ele não consegue pegar Uma C4 Dropado no chão Enfim O Fla Que está com a C4 Se ele não estiver segurando Ela na mão Inclusive Bonita, Lulo O kitzão Tá massa aí, hein Fla Assustou? Bonitão? Você é louco Tamo junto Se o Fla não estiver segurando a C4 Na mão Ela vai ficar aqui, ó Nas costas dele E a C4 Tem uma característica Que é dessa Luzinha piscando Eu não sei se você jogar O CSGO Com tudo no mínimo Enfim Essa luz vai ter a mesma função A gente vai testar Mas aqui no caso Eu estou em 6x9 Com tudo no máximo Bem Afastou Ó Eu já estou vendo daqui Eu vou ativar o scope Porque no zoom Vocês vão ter noção Do que eu estou falando É resumindo isso, guys É resumindo isso E ó Nem precisa ativar o scope Ó Só passar já dá pra ver, ó O scope ajuda Porque ele foca ali, né Ele dá o zoom E quem que está ali? O que é isso aqui, cachorro? Eu vou mostrar, ó É o CT É o CT janela Né? Então, mano É uma parada Muito, muito Muito forte Tem que ser corrigida E não é só útil Aqui no mapa da Mirage Nessa posição Eu vou mostrar alguns outros lugares E as pessoas podem utilizar esse bug E ter uma função de wallhack Ai, 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 ai Que bizarro Rapaziada Só deixando bem claro Que eu não descobri Esse bug Ele vem da Rússia Um canal, né Um youtuber chamado Ripuda Descobriu e fez um vídeo Explicando Então todos os créditos Aí ao Ripuda Assim como eu Acredito que 99,99% de vocês Não entendem em russo Então Eu decidi trazer esse vídeo Aí Isso aí Fica aí sim Ó, fica aqui ó Felipão É É atrás de parede Ó Aqui já deu pra ver A circunferência do Felipão Fica aí Deixa eu ir aqui na liga Vê se me consegue ver Entre duas paredes Ah É Vê aí Dá pra ver Tô na liga Mano Pior que dá Pior que dá Ó Dá pra atravessar duas paredes Meu Deus Galera Atravessou a caixa de fogo E ainda atravessou Essa madeira aqui É É É É Um pouco Pelo que eu entendi Rapaziada Tomando como base Aqui a carroça Que Até então Foi o lugar que mais deu certo Tá mais OP E é bem comum O fulado tem que ficar Ó É como se o O TR Que se vai te auxiliando Ele tem que estar com o braço direito Na sua direção Sacou E aí Ó É É É É muito forte É muito OP Mano Fica em pé É Em pé mesmo Nossa Coitado A cabeça dele Pelos meus cálculos Deve estar mais ou menos aqui Velho Pode Ali ó Na silhueta Mano É muito Tipo Mesmo que não mate É informativo O bagulho Tá ligado Ó Fica aqui ó Felipão Ó Fica aqui ó Felipão Aqui nesse canto máximo Pode ficar aqui eu acho Nossa Coitado Meu Deus do céu Que bagulho forte Viu mano Pior que dá Meu Deus mano Que que isso E o pai tá de teco Ó Vamos fazer ali no meio Aqui ó Bem aqui na minha frente Não aqui não vai Direita Sua direita Aqui ó Tirei do chão Ó Não aqui ó Não tem que agachar Tem que agachar Vai mais Mais pra sua esquerda Sua esquerda Sua esquerda Vai vindo pra esquerda Vem vindo pra esquerda Ó Vamos só pegar o time Quando você vier Pouco mais pra esquerda Um pouquinho mais só E pouco mais Pouco mais Você parece burro Ei Mas é burro É esse vai ser o esquema Quando for Não não Fica Não mexe Flá Confia deixa que eu me ajeito Tá Ah deu pra ver Deu pra ver Ele passou Voltou Mano É forte mesmo Faz aqui no fundo Faz aqui no fundo Fica agachado Fica agachado Ele vai subir Aqui assim Ai tomei Tomei do zon Filipão Céu laranja Faz barulho O ar pra caralho Passou no meio Mano Passou Eu vi Ah meu deus do céu Mano É muito Pode agachar Pode agachar Pode agachar Confia Calma aí Ah Pera Pera Ai Arruxou o fundo Olha pra direita Olha pra direita Olha pra direita Mais pra esquerda Mais pra esquerda E aí Ah não Ele é o time Foi mal Eita Esse veio de graça Brinde 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 Ele se Fufa Deu Os dois aqui Os dois aqui Os dois aqui no meio Os dois no meio Pode ficar Mais um Mais um Mais um Ele não vai vim Deu o caixa Ah Vamos pro fundo Vai 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 Eita Fabiana Azevedo Bora Bora fechar a nave Ver isso aqui Ó De graça De graça Trinta segundos Vamos Vamos ver Ai não Vai Filipão Faz aqui no meio Que eu to de alto Que que você era boludo Passou 3D Ele parece boludo Vai 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 Não Não Filipão Olha pra esquerda Filipão Olha pra esquerda Só olha Calma aí Fica olhando Não mexe Filipão Pra direita Olha pra direita Isso Não não Fica assim Acho que ele tá pro fundo Galera Marca aqui fundo então Filipão No lugar do fundo Boa goa 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 Então é isso rapaziada mano Deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal Lembrando que aqui todos os dias Dois vídeos novos de CSGO Então se você curtiu um conteúdo Variado de qualidade Esse é o canal perfeito pra você Esse bug é sinistro mano É bizarro E é isso Tamo junto Valeu Muito obrigado pra quem achou até aqui Eu e o Rio Ficou por aqui Até o próximo vídeo Coloca com 337 Fá No Ficou por aqui